Oiê! Começando mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar aí mais um dia da faxina pós-obra aqui no Sobrado. Hoje eu vou pegar aqui a sala de jantar, né? Então, vou tirar o pó lá, que não consegui tirar, enfim, passar um pano no chão aqui. E só vai ficar faltando lavar as cadeiras, porque hoje não vai dar tempo. Tem sol, mas não vai dar tempo pra mim fazer, senão eu não consigo fazer as demais coisas. Mas aí se voltar a chover, né? Que a previsão tá chuva pra segunda-feira, eu dou uma esperada, mas assim que sair o sol só vai ficar faltando as cadeiras aqui pra lavar com a extratora, né? Então eu vou pegar a sala de jantar, vou pegar a minha cozinha aqui também. A cozinha eu preciso fazer a louça, né? E preciso fazer o chão, não vou pegar os armários, nada disso hoje. E também já quero pegar aqui o lavabo pra lavar. Então, hoje eu tô pretendendo fazer isso, vocês vão acompanhando aí comigo se eu vou conseguir. Quero também limpar a janela ali, que é a última janela aqui de baixo que falta. E eu acho que é isso, então bora acompanhar lá mais uma rotina pós-obra por aqui. Tchau! 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 Música Nós terminamos de almoçar por aqui, eu já, como vocês conferiram, já limpei o buffet ali, essa estantezinha ali, já limpei a janela e a persiana. A persiana eu tô precisando trocar, então eu já vou dar uma olhada na internet a medida dessa aqui e se eu consigo pegar lá pra trocar, porque como batia muito sol aqui, ela ressecou inteirinha, então quando você vem limpando ela, ela se quebra inteira. Ela quebrou mais duas partes, eu remendei ali, mas eu preciso trocar ela urgentemente. Então já fiz o chão aqui, porque as crianças estão em casa, né, então preferi já eliminar o chão daqui. Agora eu vou fazer o que? Eu vou tirar a louça daqui, né, vou organizar a mesa, vou organizar a louça aqui da cozinha também. Só que antes eu vou pegar esse tapete da cozinha e vou lá fora lavar ele, porque daí ele vai secando enquanto eu vou fazendo a louça. Aí eu vou vir fazendo o chão da cozinha aqui, daí ele já vai estar seco. E depois eu já quero pular aqui pro lavar, né, como eu falei pra vocês. Então vamos lá agora, vou colocar o tapete lá fora pra lavar e vocês vão acompanhando aí. A saga, né, da limpeza pós-obra tá chegando ao fim, graças a Deus. Tô bem feliz que eu consegui fazer aí em uma semana praticamente todos os cômodos da casa, né, que demandavam principalmente a limpeza, enfim, que tinha muito, muito, muito pó mesmo. E principalmente na janela fica aquela areinha, sabe, não abrir e fechar a janela. Daí você abrir a janela tem bastante vento. Hoje tá um sol maravilhoso, mas tá, não sei se vocês conseguem ver, mas tá um vento. Ó. Então... É, acaba trazendo muita poeira, né, pra dentro de casa. Então só de ter lavado essas partes ali já é um alívio muito grande poder abrir tudo, arejar aqui em casa. Então estamos finalizando. Eu não sei se eu mostrei pra vocês, né, o final da obra. Mas só tá faltando pintar agora aqui, tá? Que é o último estágio. É, mas é o que menos faz baderna, assim, né, então ficou assim. O nosso... A nossa garagem, ó. Toda cobertinha com o piso aqui, ó. As crianças estão brincando hoje aqui fora, que tá um dia maravilhoso. Então ficou bem gostoso. E agora só tá faltando, é... Só tá faltando a calha, né, e o guarda-corpo lá da varanda. Que eu já tinha mostrado pra vocês lá. Então, daí finalizamos, graças a Deus. Daí, um dia iniciaremos a obra aqui atrás, né, que tem que fazer as paredes ali, fazer a parte da minha... Da minha pia aqui, né, a pia, enfim. Fazer as paredes, que tá no bruto ainda. Mas agora nós vamos deixar um pouquinho pra frente, né, porque decidimos fazer aqui primeiro a garagem. Principalmente que tá vindo o verão, daí o carro ficava muito no sol ali, então... Agora vai tá coberto aqui, vai tá mais fresco pra gente, graças a Deus. Então vou parar de conversar aqui, vou começar a fazer as coisas, senão chega... No final do dia eu não terminei, e hoje é sábado. Quero dar uma descansada depois. Amanhã, domingo, curtir todo mundo aqui, a família. Vamos ver se a gente dá um passeio por aí, pra aproveitar um pouquinho. Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal 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 E vou colocando durante a semana E aqui vocês já tinham visto No vídeo anterior Que eu tinha lavado tudo aqui Só não tinha colocado no lugar Eu coloquei esses cobertores aqui Aqui forrando o sofá Porque as crianças no final de semana Correm lá fora, vêm pra dentro Então como eu já lavei Principalmente essa parte aqui Os encostos ali não tanto Mas essa parte de baixo ela suja muito Facilmente, principalmente que as crianças vão lá fora Voltam com areia e terra Por mais ser limpe Acabam encardido bem facilmente Essas capas aqui embaixo Elas são mais difíceis de retirar e lavar Do que essas aqui, sabe? Então, preferi dar uma forrada E daí, durante a semana que tá mais calmo Eu vou deixando sem capa E ficou assim Tudo bonitinho Então, estou acabada por aqui Graças a Deus já finalizei tudo Só tá faltando agora o quarto do Léo Do Léo não, da Rafa Mas no quarto da Rafa é mais A janela que tá precisando dar aquela geral Pelo lado de dentro Pelo lado de fora eu já lavei Com a mangueira ali Então só tá precisando passar um limpar vidros Nos vidros, enfim E limpar a canaleta O quarto dela tá mais certinho, né? Então é mais tirar o pó É passar um pano E limpar bem as janelas E tirar a cortina pra lavar Daí quando eu tirar a cortina dela pra lavar Eu tiro a minha Que também só faltou a minha pra lavar Aqui é da sala Do quarto do Léo E... É, acho que foram essas Eu já lavei a persiana aqui também, né? Eu limpei como vocês viram Só que aqui eu tô precisando trocar ela Porque ela... Quebrou, né? Ó, tá quebrando um monte Por tá bem ressecada Então, mas enfim Tá limpinha agora, né? Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Curta muito esse vídeo Se inscreva aqui no canal Até o próximo vídeo Beijo, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí